Digamos que f de x é igual a 2x menos 3. E g de x? g de x é igual a 1 meio de x mais 3. E o que eu quero fazer neste vídeo é determinar f de g de x. E também quero determinar g de f de x. Então, primeiro vou começar por determinar f de g de x. Vou determinar g de f de x, mas vamos primeiro determinar f de g de x. E, como sempre, incentivo-vos a fazerem pausa no vídeo e vejam se conseguem resolver sozinhos. Isto vai ser igual a... Bem, f de g de x vai ser igual a... Em f de x, onde virmos x, agora vamos substituir por g de x. O objeto é agora g de x, por isso vamos substituir x por g de x. Então, isto vai ser 2 vezes g de x, 2 vezes g de x menos 3. E isso vai ser igual a 2 vezes... Bem, g de x é toda esta expressão aqui. Então, 2 vezes 1 meio de x mais 3. E depois ainda temos menos 3. Agora, podemos aplicar a propriedade distributiva. 2 vezes 1 meio de x vai ser apenas igual a x. E 2 vezes 3 vai ser 6. Então, x mais 6 menos 3, que vai ser só x mais 3. x mais 3. Muito bem, interessante. Isto é f de g de x. Agora, vamos pensar no que é que g de f de x vai ser. Então, g de f de x, aqui o objeto, em vez de o objeto aqui ser x, aqui o objeto é f de x. Então, g de f de x vai ser igual a 1 meio vezes o objeto, que neste caso é f de x. 1 meio vezes f de x mais 3. Podem pensar neste x aqui em cima como o espaço reservado para o que quer que passe a ser o nosso objeto. Agora, o objeto é f de x, então, isto vai ser igual a 1 meio vezes... E o que é que é f de x? É 2x menos 3. Então, é isso mesmo que escrevemos. 2x menos 3. E ainda temos mais 3. E agora, também podemos aplicar a propriedade distributiva. 1 meio vezes 2x vai ser x. 1 meio vezes menos 3 é menos 3 meios. E depois temos mais 3. Então, vamos ver. 3 é a mesma coisa que 6 meios. Então, temos 6 meios menos 3 meios, que vai ser 3 meios. Isto vai ser igual a x mais 3 meios. Então, reparem. Definitivamente, temos coisas diferentes para f de g de x e g de f de x. As expressões são diferentes. Não fizemos a viagem inversa, por assim dizer. Não voltámos a x. Então, isso diz-nos que estas duas funções não são a inversa uma da outra. Na verdade, temos apenas de fazer isto ou isto para saber que não são a inversa uma da outra. Estas funções não são inversas. Então, podemos escrever desta forma. f de x não é igual, é diferente, da inversa de g de x. E g de x é diferente da inversa de f de x. Para serem inversas, ao ter um qualquer valor x, aqui, ao aplicar-se a função g, sendo x o objeto, obter-se-ia g de x. Esta é a função g. Em seguida, aplicaríamos f a g de x, que nos levaria de volta ao mesmo lugar. É a inversa de g que nos leva de volta ao mesmo lugar, a x. Mas aqui, claramente, não voltámos ao mesmo lugar. Não voltámos a x. Voltámos a x mais 3. E passa-se a mesma coisa aqui. Vemos que não voltámos a x. Não voltámos a x, porque o que temos é x mais 3 meios. Então, definitivamente, estas duas funções não são a inversa uma da outra.